Alexa, venha cá Alexia por favor Vamos subindo, a próxima Lola Bunny Marginello 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 Rebeca Bunny É a má do grupo, é a Rebeca A Rebeca é que precisa levar tal, tal Stefani do V, Stefani Uma, duas, vai ali para aquela ponta, faz favor Uma, duas, três, quatro, cinco, seis A nova geração, Drag Queen of Portugal Todas à frente, faz favor O Pablo não vem Ok, vou ficar ao meio das cinco, das seis aliás Vou ficar aqui Meus queridos Com muita pena nossa A Pablo Vittar já não pode voltar aqui Vamos Vamos aguardar que ela vai continuar em Portugal E vai continuar connosco Um aplauso para as non-stop Non-stop vão estar connosco a seguir Beijinhos para vocês Obrigado a todos Até sempre, até sempre Beijinhos, obrigada 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 Obrigado.